A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 28 de agosto de 2022 no Hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 14 horas e 20 minutos. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par e 1.000 metros grama para potrancas de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Love Touch número 5 vem de um bom terceiro lugar, deve vencer essa defensora do estúdio Eterno Amor. Eu considero quarentena meia dúzia estreante do estúdio Red Rafa, filha do que fenômeno, sua principal oponente. 5 e meia dúzia, cuidado com a também estreante Let's Make a Deal número 1, uma filha do MC. 5 e meia, diferença número 1. Segundo par e 1.000 metros grama para fêmeas de 4 anos até uma vitória, 5 anos até duas conquistas no Rio ou em São Paulo. All Blue Jeans número 7 do estúdio Quintela estreou vencendo com autoridade, tem tudo para repetir a dose. Love Baby número 1 do Aras LLC é sua maior adversária, ela que vem de dois segundos lugares. 7 e 1, cuidado com Just My Type número 2, montaria do ACD Nirgular, 7 e 1, diferença número 2. Terceiro par e 1.500 metros grama para produtos de 4 anos e mais idade, 100 vitórias em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Power Play meia dúzia, defensor do Aras Praça, 15, reaparece. Ele que traz dois segundos lugares na campanha, deve vencer esta montaria do Valdomiro Bland. Eu deixei para segundo o ômega do Iguaçu, número 5, que sabe mais do que mostrou na última, meia dúzia e 5. Cuidado ainda com Jury of One, número 1, do estúdio Plastiplan na condução do Daniel Stite. Meia dúzia e 5, diferença número 1. Quarto par e 1.000 metros grama para potrancas de 3 anos, 100 vitórias em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Estreia Last Long, número 1, filha do Tiger Heart, irmã materna da craque, tríplice coroada Janelle Monnet, entre outros grandes animais produzidos pela Just Luck. Deve vencer logo na estreia esta defensora do Aras Santa Rita da Serra. Número 9, Rainha Veloz do Aras do Morro, pensionista do Fabrício Borges. Vai ser minha escolhida para segundo, ordem 1 e 9. Número 7, Power Up do Aras Figueira do Lago. É perigosa e merece atenção, 1 e 9, diferença número 7. Quinto par e 1.000 metros grama para produtos de 3 anos, 100 vitórias em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Nabuc, número 5, do estúdio H&R. Vem de perder por diferença de pescoço em seu compromisso mais recente. Aqui é força destacada. Laredos Gold, número 2, filho do Agnes Gold. Retornando, não atua desde março, quando tentou uma prova forte de grupo. Fica sendo meu escolhido para segundo, ordem 5 e 2. Dos demais, o Mr. Oliver, número 3, descendente do Oliver Zipp. Fica sendo meu terceiro nome por aqui, 5 e 2, diferença o 3. Sexto par, 1.500 metros grama para produtos de 4 anos, 100 vitórias em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Mandarim, número 2, do estúdio Fish Storm. Nas últimas duas vezes em que atuou no gramado, formou a dupla. Na última, ficou a dois corpos e meio do Mad Show, que foi quem venceu. Aqui deve brilhar este pensionista do Roberto Morgado Neto. Número 4, Iron Friend, vem de ser derrotado por diferença de pescoço para Tarte Maison. É seu maior rival, ordem 2 e 4. Lindokovic, número 5, é perigoso e merece atenção. 2 e 4, diferença o 5. Sétimo par, 1.400 metros grama para produtos de 5 anos até 4 vitórias, 6 anos até 5 conquistas no Rio ou em São Paulo. Neguinho Adilho, número 1, do estúdio Happy Again, reapareceu em julho com uma colocação em pista de areia. Volta ao gramado onde produz mais, vou ficar com este filho do Agnes Gold. Deixo para a segunda, Avante Express, número 4, que na última foi favorito, acabou produzindo um pouco menos. Mas sempre por perto, este filho do Glória de campeão. 1 e 4, muito cuidado com o Andy, do Jaguar ET, número 7, que vem de uma bela vitória em pista de areia, mas vai bem no gramado também. 1 e 4, diferença o 7. Oitavo par, 1.000 metros grama para produtos de 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Lomar, número 2, vou insistir com este filho do Forrester, animal sempre foi muito categorizado, participou, entre outras provas, do Major Sokovi do ano passado. Ele que foi vencedor clássico em provas de grupo em Cidade Jardim. Vai de Lasix pela primeira vez na condução do Francisco Chaves e pode aí se reabilitar dos últimos compromissos. Deixo o perfecto, número 3, do Aras Nacional, como seu maior rival. Ele que vem produzindo bem na penúltima corrida, inclusive chegou perto em prova especial. 2 e 3. Etchocô Namor, número 1 do Estúdio Verde, não sentindo a longa inatividade. Ele não compete desde junho do ano passado. É outro fortíssimo candidato ao êxito. 2 e 3, diferença 1. Para fechar a reunião, nono páreo, 1.300 metros grama. Para potrancas de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo, um páreo reservado a animais alojados no Hipódromo da Gávea. Djokovica, número 11, montaria do seu treinador César Gustavo Neto. Tem boas colocações em pista de grama, suficientes para brigar pela vitória por aqui. Vai ter o meu voto. Eu deixo a Lívia Laquiveta, número 3, do Aras Bazano, montaria do Jorge Ricardo, como sua maior oponente. 11 e 3. Muito cuidado com o Outpad, número 2, montaria do Dila Machado. E também com a Aninka, meia dúzia. Ambas competidoras velozes que devem surgir logo de cara. 11 e 3, diferenças 2 e meia dúzia. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de domingo, 28 de agosto de 2022, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline, youtube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br TurfOnline1. Temos ainda instagram.com.br TurfOnline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte. E até a próxima!